americanas b2w companhia digital o que eu tenho para falar pra você de bom e também de ruim sobre essa plataforma meu nome é anelli bragante vendedor online desde 2016 e vou contar pra vocês a minha experiência nesse canal de vendas fique até o final porque você pode extrair daqui em sites interessantes aí para o seu negócio bom ao meu ver a americanas tem um lado positivo sim tá tem muitos usuários é o segundo ainda canal de venda o segundo marketplace maior do brasil o primeiro é o imbatível mercado livre e americanas fica ali em segundo e terceiro lugar ali nos rancos de busca eu vejo um fator muito positivo para quem quer vender ou para quem já vende americanas quem trabalha no nicho de eletrônicos então pra televisão é muito forte pra smartwatch smart tv videogame esse nicho aí é muito bem trabalhado na americanas e se você quer comprar uma televisão eu aposto que você já fez as suas pesquisas também lá no site da americanas então aí está um ponto positivo se o seu nicho é esse mas se o seu nicho não for esse o mercado livre ainda continua fazendo o maior número de vendas em brinquedos roupas sapatos é decoração o mercado livre ainda vem demais e lá o acesso para você entrar na plataforma para você iniciar é mais simplificado no mercado livre para você vender no mercado livre você não precisa de um hub de um sistema erp se você não sabe o que é isso calma que eu vou explicar melhor no mercado livre você faz o seu cadastro a partir do seu cpf e faz ali as suas primeiras vendas se for fica no profissional e se você quiser mesmo levar a risca você passa essa conta do cpf para um cnpj então no mercado livre é um mar aberto vamos dizer assim é um oceano de oportunidades e lá tem muito mais vendedores muito mais ofertas consecutivo é consecutivamente né na americanas a régua já é um pouquinho mais alta então não é todos esses sellers que conseguem chegar até lá primeiro porque lá não pode se fazer cadastro de cpf precisa ter um cnpj segundo porque tem alguns requisitos ali profissionais que se você não estiver muito antenado se você não estiver atualizado aí no seu no seu nicho de marketplace você vai se deparar sim com algumas barreiras lá para fazer o cadastro não é uma plataforma visualmente assim tão comunicativa tão fácil não tem um suporte como tem no mercado livre embora seja por chat por e mail por mensagem mas da b2w tudo é através de ticket você abre um ticket muitas vezes você não sabe nem se expressar nem para qual departamento encaminhar o ticket e eles respondem em até três dias ou mais eles falam que o prazo é três dias mas não é isso que acontece na prática vou contar pra vocês a minha experiência feliz que eu tive vendendo na americanas e lembrando de quem faz o cadastro na americanas na b2w companhia digital não vende somente no site das americanas mas vende no mínimo nesses três outros que é shoptime é submarino ponto com br e também americanas hoje em dia eles compraram mais algumas marcas então o grupo vem crescendo você faz o cadastro ali e você já está em todos esses canais de vendas ea minha experiência positiva foi na pandemia com início da pandemia em 2020 aqueles kits de máscara que todo mundo estava procurando para comprar todo mundo precisava de máscara descartável e como a gente tem o instagram lá do clube de mães a minha loja online as mães começaram a pedir kits de máscara infantil então pra você que trabalha com comércio eletrônico já fica atento ao mercado ao instagram é muito importante uma rede de troca a primeira pessoa pediu um kit de máscara infantil nós não tínhamos a segunda pediu a terceira pediu opa é uma tendência aí nós corremos corremos mesmo do dia pra noite a providenciar um kit com quatro máscara infantil porque o nosso nicho é infantil a minha loja se chama clube de mães então nós corremos aí do dia pra noite é fui até a casa de uma amiga minha costureira nós é fizemos aí pontuamos os detalhes uma máscara para uma criança de seis a dez anos e bolamos é um kit com quatro máscaras porque você concorda comigo quem quem vai usar uma não vai usar só uma no começo tava tudo muito muito a flor da pele falava que tinha que trocar cada duas horas que você tinha que passar para esterilizar então consumo seria grande realmente e você tem que agir rápido isso foi em março de 2020 nós agimos muito rápido montamos esse kit no dia seguinte chegando lá no meu barracão fizemos as fotos digitalizamos tudo isso jogamos no erp e mandamos para os canais de venda olha que interessante no mercado livre que ele é o campeão de vendas esse anúncio fez vendas fazia vendas 10 20 vendas por dia desse kit de máscaras já na americanas ele ranqueou e perfumou muito bem muito bem mesmo é eu colocava o estoque real do dia então depois de muito conversar com várias artesãs com várias amigas costureiras praticamente quase todas aí da cidade eu consegui uma média de 300 kits de máscara por dia levando em consideração que cada kit vinha quatro máscaras então eu consegui uma média de 300 kits por dia para trabalhar no dia e eu chegava e colocava 300 no estoque lá na b2w gente isso era volta das oito da manhã às sete e meia meio dia eu já não tinha mais nada estoque zerado aquele anúncio virou uma maquininha de vendas eu só não vendi mais porque eu não tinha mais produto para entregar realmente mas foi um boom aí no meu e-commerce nós já estávamos trabalhando desde 2016 e eu falo para todo mundo que nós estávamos no lugar certo na hora certa porque foi realmente um boom trabalhava eu minha irmã e minha sobrinha eduarda depois disso nós precisamos aumentar a equipe aumentar a estrutura e tudo veio crescendo depois da pandemia que vocês já acompanharam aí você sabe que deu um boom realmente no nosso caso mais do que triplicou aí nosso faturamento nosso volume de vendas e lá na americanas o ponto positivo foi que esse anúncio performou muito bem porque lá não tem a mesma quantidade de vendedores que tem no mercado livre por ser um pouquinho mais difícil não é todo mundo que chega lá então nosso anúncio performou muito bem e nós chegamos a faturar 280 288 mil por mês na americanas somente com máscara só vendia máscara no início não vendia outra coisa esse foi um ponto positivo porém agora vou falar do ponto negativo minha experiência também o chat deles deixar muito a desejar você tem às vezes um problema é fez uma venda que você não tem mais no estoque aconteceu de vender na sua loja física ou você vendeu em outro canal de vendas e você não tem ainda um erp você não trabalha com bling então você precisa falar que você não tem esse estoque gente ou a comunicação com eles é quase que impossível impossível então você tem que estudar muito você tem que pedir ajuda para um amigo aí que já vem de lá lá não é tão fácil e tão amigável como o mercado livre em 2021 eles começaram a fazer algumas alterações na plataforma e esse foi um dos fatores para que eu parei de vender lá mas não foi o definitivo definitivo vou contar para vocês logo mais eles começaram a querer oferecer frete grátis como o mercado livre oferece que eles começaram a mudar mexer os pauzinhos para concorrer assim com o mercado livre em 2021 bom começaram avisando a gente né os sellers que ia ia passar a oferecer frete grátis para os produtos acima de 129,90 e o frete ia ter que ser subsidiado pelo seller no caso vendedores teria que pagar bom já tem que se programar já tem que mexer no seu custo tudo bem eles dão um prazo aí de 60 40 dias que dá para você fazer isso porém a política deles não é tão transparente quanto a do mercado livre o mercado livre se você está criando um anúncio lá no final já vai mostrar para você quanto vai ser cobrado de frete para aquele produto na americanas não você fazia o produto deixava no ar e depois você tem que procurar tabela para você tentar enquadrar ali o seu produto e ver quanto você vai pagar por dedução tá você pegava a medida da caixa o volume aí você tinha que na tabela deles e o frete deles além de não ser tão transparente não aparecer na hora de cadastrar o produto como é o caso do mercado livre a tabela de frete deles não era tão amigável quanto a tabela de frete do mercado livre também então já ficou um ponto negativo aí não passou três meses eles abaixaram para frete grátis para 99,90 brigando ali com mercado livre que também tinha baixado o valor para 99,90 então opa reestrutura tudo de novo precifica tudo de novo porque mexeu no frete e até até os dias esses dias era uma incógnita para mim o frete você fazia uma estimativa mas depois se você ia conferir lá nos extratos dos meses anteriores tinha frete que você estava pagando o dobro do que você pagava no mercado livre por exemplo eu vendia um puff que o frete no mercado livre era 50 reais lá na tabela de frete da americana 0 89,90 o mesmo puff então por isso que eu falo que a tabela de frete não era muito amigável já comecei pausar ali alguns anúncios alguns anúncios porque já foi ficando inviável para mim preferia deixar somente naquela plataforma que eu tinha mais facilidade logo logo em seguida mudaram para 79,90 frete grátis ou seja você teve que reestruturar tudo de novo você tem que dançar conforme a música porque você está em terreno alugado a empresa é do grupo americanas eles mudam a regra e você fica lá se você quer se você se adaptou se você tem margem para isso diferente de você ter uma loja você ter um e-commerce próprio que eu recomendo muito se você já está no caminho das vendas online já se solidificou já encontrou um nicho ideal monta um e-commerce e começa a estudar sobre com as estratégias pagas para tráfego para o seu e-commerce porque às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças gastar com investimento de tráfego porém a gente gasta muito mais se você for colocar na ponta do lápis com a comissão que na b2w por exemplo 16% tudo que você vende lá eles cobram 16% e mais o frete então você tem que começar a estudar e se você já está no negócio se você já é já se solidificou procura também estudar um pouquinho sobre e-commerce vale muito a pena hoje a gente trabalha em todos os canais de vendas exceto os que eu já saí mas a gente tem o e-commerce também fazer um trabalho é de formiguinha que vai valer a pena aí no longo prazo então esse ponto negativo é a falta de transparência o frete não é tão camarada quanto do mercado livre e a falta de suporte pesa muito porque certa vez nós tivemos uma venda lá de um produto eletrônico passou 90 dias o que não tem mais direito à troca nem na lei do consumidor e nem do canal de venda são 30 dias para devolução atribuição ou troca bom o cliente se achou ainda assim no direito de pedir a troca com 90 dias e mandou uma uma extrajudicial uma notificação extrajudicial que queria o reembolso então até você tentar falar com americanas eles não respondem passou 30 dias eles não respondem é tudo fica tudo a seu critério então toma cuidado com que você vai digitalizar ali vai ficar tudo sobre sua responsabilidade você pode sim tomar um processo se a se a mercadoria não for de qualidade ou se acontece algum eventual acidente ou se a mercadoria é eletrônico para de funcionar então vai se vir tudo sobre a sua responsabilidade e eles já deixam bem claro no contrato deles que eles não se responsabiliza eles só cedem o espaço mediante comissão então o canal deles deixa muito a desejar e você pode assim arrumar um problema aí com longo tempo se você tiver algum problema desse como eu acabei de citar com um problema judicial por exemplo tá mas o fim da picada mesmo foi no ano passado foi em abril de 2021 nós estamos em 2022 foi em abril de abril ou maio de 2021 cheguei em casa aproximadamente 6 horas da tarde cheguei do barracão né é assim que a gente chama a nossa loja online e embora do barracão por volta das 6 horas 6 e 13 meu celular tinha o tinha instalado o aplicativo b2w que chegava as notificações de venda ali aí começou a disparar você vendeu você vendeu você vendeu você vendeu a ponto de que eu não conseguia mais nem lei nem acompanhar as notificações ele ficou bem automático como uma roleta essa de muitas vendas eu já achei estranho que eu já tinha passado por isso em outros canais tudo você já tem que ficar ligado ninguém meu notebook na hora para ver o que estava acontecendo e estava acontecendo vendas assim ó absurdas de um produto que eu nem tinha sequer cadastrado por um produto muito irrisório no caso era um colete de bala que você guardava munição acho que se chama airsoft se eu não me engano por 29,90 e aí mostrei para o meu marido nós fomos pesquisar era um colete aí de 149,90 de 199,90 que por ação de hacker que tomou a minha conta cadastrou esse produto e começou a fazer vendas disparadamente talvez até o próprio hacker já saiu é divulgando aí esse link para as pessoas comprarem né porque eles fazem essa movimentação aí gigantesca para fazer muitas vendas no dia seguinte antes de eu tomar o acesso da minha conta novamente às sete da manhã quando você costuma chegar no seu escritório eles já fazem um saque ou um empréstimo uma antecipação desse dinheiro que você teria para receber e já coloca aí para conta de algum laranja uma conta de alguns estelionatário então foi isso que aconteceu na minha conta eu me vi assim ó perdida vendendo centenas desse produto que eu nunca tinha cadastrado e por um preço irrisório eu sabia que aquilo ia mexer com toda a minha estrutura ia me gerar atraso até que eu conseguisse falar com eles ia ficar pendente ao atraso como é que eu ia postar aquilo se eu nem tinha aquilo e outra como é que eu ia resolver então tá bom se fosse no mercado livre livre nessas horas ele tem lá um botãozinho lá embaixo suspender minha conta estou com problema perdi o acesso da minha conta já aconteceu comigo isso também eu vou gravar outro vídeo contando no mercado livre como foi como eu fiz para recuperar mas eles têm um acesso rápido que você já falou olha não sou eu que tô operando a minha conta bloqueia tudo aí americanas não tem você tem que entrar na plataforma abrir um chamado e você pode escolher lá o departamento você quer falar se você quer falar no jornal jurídico no comercial bom feito isso eles me responderam depois de três dias que estavam averiguando e quando tivessem informações retornaria gente nesses três dias eu perdi todas as minhas métricas nós postávamos os produtos todos os dias vocês que são vendedores sabe que é muito importante fazer a venda e já entregar no dia bom perdemos todas as métricas a reputação já afundou e nada deles responderem nada deles para eles responderem abrir outro chamado outro chamado abrir vários outros por fim eles viram aí depois de uns 30 dias que foi a ação de hacker que ia retirar todo esse histórico da minha conta é para eu retomar ali é reconstruir a reputação reconstruir é tudo isso mas demoraram 30 dias gente 30 dias eles não falavam de forma clara até lá eu já perdi reputação já perdi tudo que eu tinha conquistado e por já estar tendo essas várias regrinhas aí de frete grátis que não era tão transparente que não é tão acessível quanto do mercado livre mas essa ação de de hacker que eu levei inesperadamente e você tem que arcar com todos os custos se eu tivesse que levar isso para o jurídico seria tudo por custo meu da minha empresa bom então me fez sabe reavaliar se valia a pena mesmo todo o esforço que a gente faz para mandar os produtos lá para corresponder a expectativa da plataforma de responder rápido todos os chamados de entregar no dia eu vi que não valia mais a pena foi tomando uma proporção que a cada 80 venda que eu fazer no mercado livre por dia eu fazia 6 lá na b2w deu uma queda as vendas lá depois dessa história do frete grátis foi dando uma uma queda então por esse motivo eu parei de vender na b2w hoje em dia eu vendo quase em todos os outros canais e vai acontecer assim com você também você tem que entrar em qual você acha que faz sentido para você entra primeiro em uma plataforma trabalha ali até você entender todas as políticas as diretrizes a hora que ficar redondinho você vai para o segundo marketplace você vai para o terceiro e aí você vai ver no qual vai fazer mais sentido para você para o seu nicho qual te traz ali uma uma relação de ganha-ganha que você pode confiar esse foi o meu caso mas eu vou contar ainda dezenas de outros nos próximos vídeos e eu espero vocês peço apenas que deixe o seu joinha nesse vídeo se você gostou me segue lá no Instagram também anelibragante para mais dicas como essas fechou muito muito obrigada até a próxima muito obrigada até a próxima